A Speedcar Centro Automotivo, ela já tem há 30 anos no mercado hoje. A Cavenag, ela entrou em contato conosco, porque elas são credenciadas ao Detran para estarem fabricando equipamentos. Somos, então, credenciados por eles para estarmos atuando para adaptações de carros para necessidades especiais. Portadores de necessidades especiais têm direitos para poder dirigir os carros adaptados. Tem que procurar um órgão do Detran ou no Poupa Tempo, fazer o cadastro deles lá no Poupa Tempo. E aí, então, eles vão direcionar os portadores de necessidades especiais para uma bancada especial. Os médicos do Detran vão fazer uma avaliação clínica, psicológica com essa pessoa. E essa pessoa vai apresentar os laudos médicos que ela tem, comprovando a necessidade dela. E aí, então, o próprio médico do Detran vai avaliar se essa pessoa tem direito ou não. Os tipos mais comuns de adaptações feitas para as pessoas de necessidades especiais que são realizadas, primeiramente, são essas aqui. Primeiro, este aqui chamado CCE, que é controle de comandos elétricos. Esse equipamento possibilita a pessoa com uma mão só, ela movimentar o volante e, ao mesmo tempo, fazer as funções do carro, como seta, farol, a parte de pisca, a parte de limpador de para-brisa. Quando o carro não é automático, pode ser instalado também, mas de acordo com a necessidade da pessoa. Se ela não tem um braço, ela vai ter que ter esse comando elétrico e o carro automático, de acordo com o que o Detran determinar. Um outro tipo de equipamento instalado no carro chama CMU, que é Comandos Manuais Universais, que é uma alavanca como essa que vai aqui embaixo do volante, onde a pessoa vai ter o freio e o acelerador na mão. Um outro tipo de adaptação também chama pombo giratório, que é um pombo mais simples, onde é instalado no volante do carro e a pessoa só serve para movimentar o volante mais facilmente. E um outro tipo também instalado, que chama acelerador à esquerda. Ele é instalado nessa função aqui, onde a pessoa vai acelerar com o pé esquerdo. E um outro equipamento instalado, que é o Multilift, que é um guinchinho instalado ao lado direito do carro, onde esse guincho, ele pega a pessoa que não movimenta as pernas, braços, ergue a pessoa e coloca ela dentro do carro. A pessoa de necessidades especiais, ela recorre ao Detran, comprovado que ela tem as necessidades especiais, ela pode ter descontos, ela pode adquirir um carro zero com 30% de desconto. Esse carro, ele tem que ser até um teto de R$ 70 mil. Após a concretização da instalação do equipamento, quando a pessoa vem buscar o carro onde nós damos as técnicas, explicando como funciona o equipamento, é uma satisfação muito grande. Eles estarem dentro do carro, serem independentes, saírem daqui dirigindo. Eles saem daqui com um sorriso no rosto, a autoestima deles aumenta. Então, é gratificante poder ver essa imagem, porque pode ser um de nós. A gente não sabe o dia de amanhã.